Meu bem, não chore, o nosso amor não acabou Só porque alguém olhou pra mim e me dedicou tudo de bom Só porque alguém me desejou e parece que eu correspondi Só porque alguém me quis feliz, só porque alguém me conquistou O amor não é seu, não é meu nem de ninguém O amor só quer amor, não importa de onde vem Não é mal nem é bem, o amor ninguém mandou O amor não é meu, não é seu nem de ninguém O amor não é meu, não é seu nem de ninguém Não tem cheiro, não tem flor, nem é saco de ninguém É por isso que na dor também pode haver amor O amor não é seu, não é meu nem de ninguém O amor não é seu, não é meu nem de ninguém Meu bem, não chore, o nosso amor não acabou Só porque alguém olhou pra mim e me dedicou tudo de bom Só porque alguém me desejou e parece que eu correspondi Só porque alguém me quis feliz, só porque alguém me conquistou O amor não é seu, não é seu, não é meu nem de ninguém O amor só quer amor, não importa de onde vem Não é mal nem é bem, o amor ninguém mandou O amor não é meu, não é seu nem de ninguém O amor não é seu, não é meu nem de ninguém Não tem cheiro, não tem flor, nem é saco de ninguém É por isso que na dor também pode haver amor O amor não é seu, não é meu nem de ninguém O amor não é seu, não é meu nem de ninguém Não tem cheiro, não tem flor, nem é saco de ninguém É por isso que na dor também pode haver amor O amor não é meu nem seu nem de ninguém O amor não é seu nem meu nem de ninguém Nem seu nem de ninguém Não é meu nem de ninguém Não tem que ser, não é meu nem de ninguém Não tem que ser, não é meu nem de ninguém